Música 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 Granito ou marble nas pedras do meu WC Cheguei aqui mesmo a pé Mas daqui a pouco venho com o pé Uh Michael Evita comigo mas não preciso tripé É muito sócio né Cumprimenta de pé Yeah Sucesso fez de nós reféns demos dores e prazeres Mano e drogas e mulheres Aqui tem tudo o que queres Bata esse pito e bufões e que se afoda os talheres É muito sócio né Olha essa cegua me vê Oh yeah Vista malucos que pensam que tocam na clique Como em cidade eu já sentem em mesas fodidas Meu sócio pergunta o Yannick Tudo on the low Quando saímos eu estrago mas aqui ninguém tira a pique Mô nigga ta com uma passagem pro outro lado Caso algum macaco se estique Isso é deep Tu tas perdido foi o que uma gaja me disse Mas fiz o salário dela sem sair de casa Com streamings em tempo de crise Shit Então não penses que sabes porque te disseram Tem diferença entre os niggas que dizem que fazem E os que realmente fizeram Pra Granito ou marmo nas pedras do meu WC Cheguei aqui mesmo a pé Mas daqui a pouco venho com o pé Uh Michael Vita comigo mas eu não preciso tripé É muito sócio né Cumprimenta de pé 300 euros só no meu perfume No troco de 100 eu vou levar o creme Vida de luxo mas eu nunca esqueço Do sangue de pobre no meu ADN Não fui co durista e se eu fosse eu seria o mais rapper Uma foca tipo Bruno M Mais de metade dos bis do teu grupo Não servem pra rapper só servem pra meme Eu sustento dois bivas há mais de dois anos E a conta tá longe de entrar em falência Quês me ouvir como antes ouvo os shows antigos E para de me fuder essa paciência Se queres mais conteúdo telefona pro xuxo Porque eu nunca vou ceder essa exigência A minha boca ordinária é o que fez um real nigga Como eu sei debate lá na presidência Uma foca Chefe do chefe do estado Sentido o silêncio Eu comando em todos os quartéis Falem de mim mas não falem comigo O meu bife é com quem tem fudido essas leis Nunca foi com vocês Se a Eva veio do Adão vocês todas vieram de mim Gajas tentaram fuder a carreira Mas fizeram mal porque eu nunca me vi Então fala com o boss Que se quiser xarope eu tenho o que é bom pra tosse Era bom que fosse Culpado é quem te trouxe As linhas dão overdose É pele em doce Ele comigo não pula tipo Fomos lá pra moço Comprimenta de pé Tá esperando a Lady Boss Granito ao marbro nas pedras do mod WZ Cheguei aqui mesmo a pé Mas daqui a pouco venho com o pé Michael Levy tá comigo mas eu não preciso tripé É muito sósse né Cumprimenta de pé É muito sósse né Cumprimenta de pé Michael Levy tá comigo mas eu não preciso tripé É muito sósse né É muito sósse né Cumprimenta de pé É amado Sao 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 Se Sao Obrigado.